olá pessoal aqui vamos aprender como utilizar um drive de dvd de computador mesmo de uma cpu é pra gente utilizar ele em um notebook ou um netbook ou até mesmo no próprio computador como secundário então sem precisar abri-lo para fazer é nenhuma gambiarra nem a mengagem por dentro então vamos precisar de uma fonte de computador uma fonte normal vamos precisar de uma case de hd de 2 polegadas e meia vamos precisar de um cabo sata isso é o necessário da case nós vamos precisar apenas dessa parte assim aqui essa única parte que vamos precisar no cabo sata vamos ter que fazer uma pequena modificação como vocês podem ver aqui é modifiquei é vocês vão cortar essas partes aqui desse lado de cá e deixar ele desse jeito ou seja depois vão utilizar uma lixa para deixar mais fininho e desse jeito mais certo que ele consegue conectar aqui encaixar aqui certo conexão com a conexão vocês fazendo esse cabo aí vai conectar-se em seus respectivos conectores e vamos precisar da alimentação da fonte então vamos fechar o jumper do cabo do conector vamos botar é o preto fechar o preto com verde seja a chave que liga a chave que liga a fonte assim está conectado agora vamos colocar a tomada a fonte vai começar a girar automaticamente vai funcionando agora vamos colocar o cabo e agora vamos colocar o cabo que a alimentação de 12 volts para vocês ver a fonte está funcionando agora vamos colocar o cabo que a fonte está funcionando agora vamos colocar esse cabo aqui a luz não vai acender ainda mas vai conectar na porta usb do computador vocês vêem que a luzinha vai acender e automaticamente os naves vão ser instalados e aí 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 e acabou de aparecer aqui no meu computador ou seja quando essa luz está pescando é está funcionando os dados caso não coloquem vocês terem coloca de novo porque ele não é o convencional do computador então você precisa colocar e tirar novamente até reconhecer então você pode utilizar ele em um netbook um notebook e pode utilizar também no computador então utilizando a fonte é a plaquinha da case com esse cabo então pessoal espero ter ajudado